Já pensou que louco, se toda vez que você comprasse alguma coisa na internet você recebesse parte desse dinheiro de volta? É exatamente isso que o Cuponomia promete. O Cuponomia é um site de ofertas de cashback que tem a finalidade de devolver parte do seu dinheiro de volta. É muito simples, basta você entrar na descrição, clicar no primeiro link e se cadastrar. Você vai ativar a extensão do Chrome e a partir desse momento, todos os sites que você fizer uma compra que tenha parceria com eles, você recebe uma parte de volta no Cuponomia. E a partir de R$20, você já pode sacar e literalmente receber parte do seu dinheiro de volta. E a primeira compra, com o link que tem na descrição, você já tem R$5 de desconto. Então bora correr atrás de recuperar o nosso suado dinheirinho. O link de cadastro tá na descrição. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o Pichal Hive S, que é um mouse que tá aí há alguns meses no mercado, mas ele tem um custo-benefício absurdo. E na minha opinião, esse vídeo sair atrasado em relação ao lançamento tem uma vantagem, que é divulgar esse produto com um custo mais barato do que ele custava quando foi lançado, só que as especificações dele continuam sendo high-end pelo preço, sério. Esse mouse custa R$139, carrega Switch Scale GM 4.0, abaga a tela de 65 gramas de peso e um sensor incrível PMW 3389. Então se eu tô falando que esse mouse aqui custa R$130 e carrega tudo isso, acho que vale a pena fazer esse vídeo sim. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like se for possível e agora bora pro vídeo. Bom, a construção desse mouse é em plástico, obviamente, e é um plástico envernizado com verniz fosco, o que na minha opinião é o ideal, porque tem alguns mouses que tem verniz e são brilhantes, e tem outros mouses que não tem verniz e acabam ficando marcados com algum tempo. O plástico dele não é tão bom como mouse mais caros como, por exemplo, o XD5. Nitidamente, quando você pega o XD5 na mão, você sente que é um material mais premium, mas ele não faz feio de forma alguma, é um plástico sim de boa qualidade, acredito que seja um plástico ABS, e ele não me parece ficar engordurado muito fácil, tá? Então acho que é uma construção boa e bem razoável. Além dessa case furada, ele vem também com a case sólida, eu achei que ela tem uma tonalidade um pouco diferente do material do resto do mouse, viu? Ela é mais acinzentada, particularmente eu não gostei muito dessa case fechada aqui não, eu gostei mais dessa case furada, até porque esse mouse tem 2g a mais de peso quando você coloca outra case, então acho que vale mais a pena usar com essa aqui mesmo, com a case furada. Mas sinceramente, não gostei muito dessa case opaca não, achei que o plástico dela tem uma qualidade inferior ao resto do mouse, e também a tonalidade dela é um pouco mais desbotada, pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Parece que tem uma diferença de cor. Eu posso estar doido, tá? Mas no primeiro momento aqui olhando, me pareceu isso. Bom, os switches desse carinha aqui são os KUGM 4.0, com 60 milhões de cliques, que é um queridinho aí de muita gente, tem muita gente que é fanático por esse switch, ele tem uma sonoridade bem característica, é um switch mais alto, e com uma sensação tátil muito agradável, e eu vou deixar aqui um sound test de todos os switches desse mouse, e vou aproveitar e também vou comparar com o switches KUGM 8.0, que é uma versão mais cara dos mesmos switches, para vocês terem uma noção, que inclusive eu vou comparar o som com esse carinha aqui, que é o Aria XD7. Mas bora fazer o sound test aqui para vocês. Uma coisa que eu não gostei muito nesse mouse foi o scroll, tá? Eu achei que o scroll dele é pouquíssimo marcado, e para mim, por exemplo, que pulo com o scroll nos jogos de FPS, isso aqui, achei que tem uma sensação tátil não tão agradável, eu gosto de scroll mais marcado, esse aqui ele é bem liso, e ele parece uma roda livre, assim. Para quem gosta desse tipo de scroll, pode ser que seja legal, eu prefiro o scroll mais marcado e mais barulhento, tipo, é minha preferência pessoal. Não é um problema, é só uma característica do produto, e tenha isso em mente, que ele é um pouco mais silencioso, e um pouco mais leve do que outros scrolls que eu já usei. Bom, o cabo dele é um paracord de 1,80m, bem comprido, ele é meio grosso, tá? Eu não sei se isso é tão legal assim, mas ele é bem flexível, não é o melhor paracord que eu já usei, mas ele realmente cumpre o que promete, ele é bem leve, óbvio, sempre levando em consideração a faixa de preço desse mouse. Bom, o sensor desse mouse é nada mais, nada menos que um PMW 3389, que é um sensor extremamente competente, e passa longe de ser um sensor de entrada, é realmente impressionante o que a Pichal conseguiu fazer de custo-benefício com esse mouse aqui. O sensor PMW 3389 é um excelente sensor, você vai conseguir jogar em jogos sem perda de rastreio, sem spin-out, realmente é um sensor muito bom, e vai ser muito útil, principalmente para quem joga FPS. Não tenho do que reclamar do sensor, até porque hoje em dia a maioria dos sensores dão conta do recado, né? Raramente, são poucas exceções aí que a gente vê de mouse que tem sensor ruim hoje em dia, né? Eu acho que esse sensor é mais que o suficiente para qualquer tipo de jogo, para qualquer tipo de nível. Cara, você pode ser o pró-player de CS da sua rua aí, cara, vai servir com toda a certeza do mundo esse sensor, realmente pode ficar despreocupado que o sensor desse mouse dá mais do que conta do recado. O fit do Hive S é feito em PTFE, com bordas bem largas, são fits realmente muito grandes, me lembraram o padrão da Zowie, são fits realmente bem grandes, até comparando com outros que eu tenho aqui, por exemplo, o XD5, que é um mouse que custa 3 vezes mais do que o Hive S. A diferença do tamanho do fit é gritante, né? Acho que vocês conseguem perceber aí. Mas de todo modo, é um fit bem competente, tem um deslize bom, não é nada super ultra duper maravilhoso, mas é sim um fit bem competente, que vai servir em qualquer mousepad, pelo menos eu acredito que não vai ter nenhum mousepad que você vai ter problema. Vai reagradar 99% das pessoas, tá? Mas talvez, se você é uma dessas pessoas que faz questão de ter um glide muito alto, uma coisa muito escorregadia, talvez esse fit aqui realmente deixe a desejar, mas pra mim, me atende mais do que o suficiente, tá bom? O shape do Hive S é bem legal, eu gostei bastante desse shape, é um shape indicado mais pra clown e fingertip, né? Palme eu só indicaria se você tivesse uma mão muito pequena, no meu caso, por exemplo, minha mão acho que tem 18 cm, salvo engano, não dá pra usar palme, mas dá pra usar um fingertip bem encolhido, uma pegada meio mista. Eu uso clown e fingertip, um misto dos dois, pra mim serve muito bem. Quando eu trabalho, eu uso mouse ergonômico, né? Eu uso pegada palme, mas pra jogar, eu acabo preferindo jogar com clown e fingertip, e a pegada desse mouse é nesse estilo, e eu achei bem boa, tá? Eu achei que atende bem o meu estilo de jogo. Então, se você usa clown e fingertip, esse mouse pode ser ideal pra você. Bom, tem o software, o software não é nada demais, com certeza é uma remarcação de algum software chinês que a Pichal remarcou, é coisa simples, tem ali as funções básicas de iluminação, de macro, de remarcação de botões, realmente nada memorável, e nada que vale a pena destacar aqui. Então, é um software bem simples, e o link de download dele fica na página do próprio produto, na loja da Pichal, e eu vou deixar o link na descrição. Bom, então vamos fechar o racional aqui, um resumo desse mouse. Eu acho que quando você narra esse produto, ele se autoavalia, tá? Porque é um mouse que custa 139 reais à vista na loja da Pichal, é um mouse barato, ponto. Ele tem um sensor 3389, ele pesa 65 gramas com a case furada, e 67 gramas com a case fechada, e ele ainda tem essa opção de intercambiar, né? Você trocar as cases. Tem switch scales GM 4.0, que é queridinho de muita gente, é realmente um switch muito bom, e fits em PTFE com cabo para corde. Então, assim, eu não poderia finalizar esse review sem poder falar que é um excelente mouse, tá? Por 130 reais, chega a ser ridículo. Se você estivesse pensando ainda em importar, tal, cara, se importariam o Viper Mini. E desculpa, o Viper Mini não tem absolutamente nada que faça com que esse aqui seja pior ou melhor que ele. Então, assim, tá aqui no Brasil, certo? Você consegue comprar na loja da Pichal em quatro dias, tá na sua casa. Custa 130 reais, dá pra parcelar, eu acho que quando parcela fica um pouquinho mais caro, mas não é nada demais. Então, assim, cara, esse mouse, ele se autoavalia, é um mouse excelente, é um custo-benefício absurdo. Chega a ser loucura falar que esse mouse custa 130 reais, na minha opinião. Eu acho barato pelo que ele oferece, acho que é um mouse realmente, é bem competente. E deixo aqui a minha recomendação, sim, do Pichal Hive S. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse review. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like se for possível, e até o próximo vídeo.